Tô super contente, por quê? Tava até perguntando pra eles como que vai ser a divisão, assim, dos ciclistas, pedestres, né? E vai ficar super legal, viu? Isso aqui é a melhoria pro bairro. E eu estou comunicando pra vocês, porque eu sempre trabalhei aqui como vendedora. Como tem várias mães, pais, né, que levantam cedo, levam seus filhos pra creche e agora fica bem organizadinho. E vai valorizar mais dentro do bairro, que já é bonito e vai ficar legal ainda. Se a gente for calcular o tanto de benefício que vai ter aqui, não tem tamanho. Principalmente eu, que não tenho carro e tenho que andar no meio da lama. Então aí é onde já começa o benefício. Meu pessoal tem carro, meu filho tem carro, a gente anda sempre de carro. Mas quando eu necessito de andar pra igreja, eu venho pisando na água. Mas isso tudo aqui vai trazer um grande alívio. Prefeitura de São Sebastião. Juntos é possível!